Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer, Jairo, pela oportunidade de trazer o case do cooperativismo, aplicação do modelo de excelência de gestão para o cooperativismo. Gostaria de saudar a todos aqui presentes, reconhecer a participação da equipe do Sescop, aqui com a Susan Vilela e a Jeanne Ferreira, representando as áreas finalísticas do Sescop. Saudar, de forma muito especial, Débora Rocha, que vem aqui representando o Ministério do Planejamento, mas que também é conselheira do Sescop, conselheira de administração do Sescop, atuando em âmbito nacional. E cumprimentar, de forma muito especial, os representantes das cooperativas aqui presentes, Jonathan, da Castrolanda, Luiz Fernando, da Unimed Vitória. E também não posso deixar de registrar nosso reconhecimento, e também parabenizar a FNQ pelo seu jubileu de prata. Bom, o Jairo já fez aqui uma explanação geral do contexto do cooperativismo. Então, eu vou abordar, iniciando um pouquinho com o que nós temos, o que caracteriza o cooperativismo. O que caracteriza o cooperativismo de forma geral? Bom, o cooperativismo é fundamentado, ele é fundado na união voluntária de pessoas em torno de um objetivo de uma necessidade comum. Essa necessidade pode ser de ordem econômica, pode ser de ordem social, pode ser de ordem cultural, mas o princípio básico do cooperativismo é a união voluntária de pessoas, não por outra razão que nós dissemos que o principal ativo do cooperativismo são as pessoas que dele fazem um movimento, um grande movimento aí, presente em todo o país. Esse movimento conjunto pela união de pessoas busca o desenvolvimento econômico, o bem-estar social, e é pautado fundamentalmente no princípio da autogestão e da administração democrática. De uma forma muito geral, acho que podemos caracterizar dessa forma o cooperativismo. Com essas características, temos algumas questões que nos diferem de uma empresa mercantil que está aí, que está posta. Eu gostaria de convidá-los a a gente passar um pouquinho por essas diferenças que nos caracterizam. Como nós dissemos, a cooperativa parte de uma união de pessoas. Então, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, diferente das empresas mercantis, onde a sociedade é a sociedade capital. No cooperativismo, nós usamos o termo sobras. Cooperativismo, como qualquer empreendimento, precisa dar resultado. Chamemos de que nome seja chamado, de lucro, de sobras. No cooperativismo chamamos de sobras, mas cooperativa precisa dar resultado. Só que, no cooperativismo, o resultado volta para o cooperado. Na empresa mercantil, a distribuição de lucros ao capital. O cooperativismo tem uma característica também muito própria. Cada associado tem direito a um voto. Cada pessoa, um voto. Na empresa mercantil, quanto mais capital, maior a sua atuação em termos de voto. E o conselho de administração é eleito democraticamente na Assembleia Geral dos Cooperados. No caso das empresas mercantil, o conselho de administração é definido pelos sócios majoritários. Então, temos aí alguns aspectos que nos diferem. Mas, por outro lado, estamos... Estou brigando com ele, mas já a gente se acerta. Por outro lado, somos instituições que atuamos dentro do mercado. E, atuando dentro do mercado, temos características que são comuns a todos. Precisamos ser sustentáveis. Precisamos ser sustentáveis economicamente, socialmente, ambientalmente, com ética. Precisamos ser competitivos. Atuamos no ambiente de mercado. Precisamos ser competitivos como qualquer outra empresa. Precisamos ter resultado positivo. Seja de que nome que a gente chame. Nós precisamos ter resultado positivo. O negócio não se sustenta se ele não tiver resultado. Precisa ter qualidade na sua gestão. Temos stakeholders. Temos a nossa cadeia de valor. Temos fornecedores. Temos clientes. Em diversas ocasiões, somos fornecedores. Precisamos ter excelência para gerar valor para as partes interessadas. E temos independência econômica de gestão. Ou seja, temos aí um conjunto de desafios que estão postos, que são desafios de mercado e que são colocados para todos. Temos o desafio da inovação. Hoje de manhã, o secretário do Ministério do Planejamento colocou, de uma forma tão apropriada, a tempestividade na necessidade do atendimento, a agilidade com que as coisas estão acontecendo. E isso também é um desafio de todos nós. A agilidade, a inovação, a tecnologia também são aspectos que estão aí pautados na nossa agenda de desafios no dia a dia. Então, só para fazer um pequeno panorama de o que é o cooperativismo, de que forma que ele se difere, mas que ele também atua dentro do ambiente competitivo. E, a partir desses princípios e desses fundamentos, o cooperativismo se expande e está presente em todos, em todo o mundo. Temos hoje aí 2,6 milhões de cooperativas espalhadas em 100 países, gerando mais de 250 milhões de empregos e congregando mais de 1 bilhão de pessoas. Então, é um movimento que vem crescendo, que mostra a sua força e que, quando a gente traz aqui um zoom para o ambiente brasileiro, nós somos hoje 6.655 cooperativas, com mais de 13 milhões de cooperados associados, gerando mais de 377 mil empregos diretos. Esse é o nosso ambiente de atuação. E essas cooperativas estão espalhadas em todo o país. Nós temos 27 unidades da federação e temos cooperativas espalhadas por todo o país. Temos aí 5.570 municípios, em que muitos deles, a cooperativa é, por exemplo, do ponto de vista da instituição financeira, é a única instituição financeira que atende o município, gerando valor, gerando movimento, gerando desenvolvimento local. Então, uma das nossas características é a capilaridade. Estamos presentes em todo o país. O que, se por um lado, é um aspecto extremamente positivo, por outro lado, também é um aspecto extremamente desafiador. Como trabalhar e desenvolver o cooperativismo num país continental, com tantas diversidades e com tantos desafios? Então, uma das nossas características é a capilaridade. Uma outra característica nossa é a diversidade de segmentos de atuação. Como eu falei, nós trabalhamos em diversos segmentos. Um deles é um segmento de serviços financeiros. Como eu disse, os serviços financeiros e cooperativas financeiras estão presentes em todo o país e em diversos municípios são a única instituição financeira a atender. Então, trabalhamos no segmento de serviços financeiros, trabalhamos no agronegócio, desde a comercialização de commodities até a agroindústria, desde cooperativas formadas, em sua grande maioria, por grandes produtores, seja por cooperativas formadas, em sua grande maioria, por um conjunto grande de pequenos produtores. Temos cooperativas de transporte, para quem for de táxi, como o secretário hoje de manhã falou. Temos cooperativas de transporte que visam o transporte de passageiros, transporte de cargas. Temos cooperativas de profissionais de saúde, que vamos trazer ao término dessa apresentação, que é a Unimed Vitória. Temos cooperativas de geração e distribuição de energia. cooperativa escolar, que pode ser constituída por professores ou por pais e alunos. Temos cooperativas de consumo, onde as pessoas se unem para comercializar de forma mais vantajosa para todas as partes. Então, esse também é um outro contexto que nos caracteriza. Diversidade, diversidade de segmentos de atuação. Ainda na diversidade, temos um outro ponto que entendemos importante para compartilhar aqui com os senhores e com as senhoras. cooperativas podem ir de um número mínimo de associados, que é um número mínimo de associados, permitido em lei para cooperativas de trabalho, sete associados. Temos cooperativas, essa é uma cooperativa de consumo, com 1 milhão e 600 mil associados. Então, passamos aí de cenários bastante diferentes, e esse é o cenário do cooperativismo brasileiro. Estamos falando aqui em número de associados. Vamos navegar um pouquinho no viés econômico. Temos cooperativas com faturamento anual de 100 mil reais para aquelas integrantes, os colegas que são de fora, são de outros países. Isso representa em torno de 31 mil e 250 dólares. E temos cooperativas que faturam anualmente 12 bilhões de reais, que representam algo em torno de algo quase como 4 bilhões de dólares. Então, temos aí um universo bastante diverso para ser trabalhado. É isso que caracteriza o nosso cooperativismo. E, para... O Jair já fez até uma breve introdução sobre o assunto. Para trabalhar, para representar o cooperativismo nesse ambiente de diversidade, seja pela sua capilaridade, seja pelo porte, seja pela diversidade de segmentos, nós temos um conjunto de três instituições no Brasil que trabalham de forma integrada, sistêmica e harmônica em prol do cooperativismo. Uma delas, como o Jair já colocou, é a Organização das Cooperativas Brasileiras. É a entidade de representação do cooperativismo no Brasil. Representação e defesa de interesses do cooperativismo no Brasil. A SENICOP, Confederação Nacional das Cooperativas, é a entidade de representação sindical patronal do cooperativismo. E nós temos o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que atua muito fortemente em três grandes áreas de atuação. Formação profissional, promoção social e no monitoramento de cooperativas. Essas três instituições, de forma integrada, sinérgica e harmônica, compõem o que a gente chama de sistema OCB. E essas três instituições juntas definiram o seu posicionamento, a sua visão de futuro, não como uma visão de futuro institucional. Não é o que o sistema OCB, a SENICOP, a OCB e o SESCOP desejam para si. Como entidades que trabalham em prol do cooperativismo, a nossa visão de futuro é uma visão de futuro para o cooperativismo. Então, a nossa visão de futuro, as três casas juntas trabalham para que o cooperativismo seja reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Não podemos deixar de lembrar, sempre colocar em destaque, que as pessoas são o maior ativo de uma cooperativa. Então, também colocamos aqui em destaque a competitividade. Trabalhamos em um ambiente complexo, diverso, trabalhamos em um ambiente de mercado. Precisamos ser competitivos. Eu convido os senhores a verificar a missão, o propósito do SESCOP, que é uma das entidades integrantes do sistema OCB. A função primordial do SESCOP é promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Então, temos aí um ambiente em que se espera para o cooperativismo que ele seja cada vez melhor posicionado no mercado, que ele seja competitivo. E, por outro lado, temos a missão institucional do SESCOP, que é de promover a cultura da cooperação e o aperfeiçoamento da gestão. Então, por um lado, nós temos um ambiente diverso, um ambiente complexo, um ambiente onde temos uma capilaridade muito grande, cooperativas espalhadas aí nas 27 unidades do país, cooperativas de segmentos diversos e distintos, cooperativas de portes, de quantidade de pessoas envolvidas distintos, de porte, de faturamento distinto, que têm o mesmo objetivo. Precisam melhorar a sua gestão, precisam ser competitivas. Então, foi pautado nesse grande desafio das cooperativas e na missão institucional do SESCOP, que buscamos o que a gente chama aí de uma construção cooperativa, um trabalho em equipe onde se buscou. Precisamos apoiar as cooperativas no aperfeiçoamento da gestão. As cooperativas buscam o melhor posicionamento, buscam melhorar a sua gestão para serem competitivas. Como fazer isso? Foi aí que surgiu uma parceria, um trabalho em equipe, juntando toda a expertise e o conhecimento da FNQ com o modelo de excelência de gestão, e, por outro lado, também o conhecimento sobre o cooperativismo do sistema ACB, que, em função das suas particularidades, certamente precisava ter algumas adaptações dentro do modelo para que ele pudesse alcançar todas as cooperativas. E, com isso, surgiu o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, que nós apelidamos de PDGC. Então, da união de esforços, da necessidade de se desenvolver a gestão do conhecimento da FNQ, com a metodologia do MEG, e da necessidade do sistema ACB, do seu conhecimento sobre cooperativismo, nós temos o PDGC. Eu convido a todos a assistirem o vídeo do PDGC, agradecendo a gentileza dos intérpretes de trabalharem também no vídeo para aqueles que são de fora do Brasil. Ok? Então, ao vídeo. Quer saber por que tem cada vez mais gestores utilizando o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas? O Sescop explica. O PDGC é uma ferramenta que auxilia a cooperativa a se firmar ainda mais no mercado, com maior poder de competitividade. De que forma? Desenvolvendo a cultura da excelência, promovendo o aprendizado organizacional, a visão sistêmica de todos os processos e mais uma série de outras ações. Sua aplicação é simples. A própria cooperativa realiza a autoavaliação dos seus processos gerenciais e recebe de forma automática um relatório com os pontos fortes, as oportunidades de melhoria e os indicadores de desempenho. Com a metodologia moderna, o PDGC está alinhado aos mais altos padrões de gestão e governança. A primeira coisa é saber em que estágio de gestão a cooperativa está. Todas as orientações de como fazer essa avaliação estão no site. Fique tranquilo, essa avaliação não mede o porte ou o tempo de funcionamento da cooperativa, e sim o nível de maturidade da gestão, que pode ser primeiros passos, compromisso ou rumo à excelência. Depois disso, ela acessa o sistema do programa e passa a responder aos questionários. Essa etapa deve ser feita de forma participativa entre os gestores da cooperativa e proporciona um rico diagnóstico dos processos de gestão. Quando se sabe onde se está e onde é preciso chegar, fica mais fácil caminhar na direção certa. Com essas informações, a cooperativa formula as estratégias e estabelece planos de ação e metas para conquistar os resultados desejados. Todos os cooperados e colaboradores devem ser envolvidos, inclusive fornecedores, e tudo deve ser supervisionado para conferir e controlar o que está sendo colocado em prática. O resultado de todo esse processo gera informação e conhecimento para que a cooperativa avalie e aprenda com os acertos e erros cometidos. Essas ações precisam ser contínuas, recomeçando novamente o ciclo a cada ano. Com isso, ela poderá comparar os resultados e promover as melhorias necessárias para continuar no caminho certo. O site do PDGC oferece todas as informações para que a cooperativa consiga aplicar o programa com sucesso. O material de apoio traz dicas fundamentais para colocar em prática as ações e acompanhar a evolução dessa nova gestão dia a dia. Para reconhecer as cooperativas com as melhores práticas de gestão avaliadas pelo PDGC, o Sistema OCD criou o Prêmio Sescop Excelência de Gestão em edições a cada dois anos. Implante o PDGC na sua cooperativa. Com excelência na gestão, todos só têm a ganhar. Bem, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo das questões levantadas aqui nesse vídeo para que a gente possa pontuar o que nós entendemos que são destaques da efetividade do programa. Nosso propósito com o PDGC é de fomentar a adoção de boas práticas de gestão e governança nas cooperativas. Para isso, nós temos, além dos oito critérios que já estão previstos no MEG, nós temos um bloco específico que trata de governança, como foi abordado aqui anteriormente, dada a sua importância dentro do contexto da organização como um todo. Esse é o nosso propósito. Como que nós fazemos isso? Com o diagnóstico dos processos de gestão e governança. E por quê? Seguindo na linha do que já foi apresentado, quando se sabe onde se está no momento e onde é preciso chegar, essa caminhada fica muito mais fácil, muito mais assertiva. E o grande propósito do programa, acho que é o grande propósito do MEG, é o de promover a melhoria contínua. Então, esse é o grande mote do programa, é o desenvolvimento da melhoria contínua. É um processo que só começa, não é um processo que termina, como eu vi aqui na fala do colega da Embraer, colocando aí dos desafios, de onde já chegou, e que, se está bom, não, não está, e vamos adiante. Acho que esse é o grande processo, quem inicia nesse processo precisa ter sempre isso em mente, o propósito da melhoria contínua. Outra questão que, para nós, é um ponto de destaque. Nós iniciamos essa apresentação falando das cooperativas, de 6.655 cooperativas presentes em todo o país. Como chegar nessa diversidade de cooperativas em todo o país? Então, uma ferramenta feita, toda adaptada, feita completamente no ambiente web. Ela pode ser respondida diretamente pela cooperativa, com as suas lideranças, envolvendo colaboradores, envolvendo cooperados, de forma que possa trazer um diagnóstico mais preciso possível dos seus processos de gestão e governança. E ele traz, a ferramenta já traz de forma automática, os indicadores de desempenho da cooperativa, e já trazendo também uma análise, uma avaliação sobre os pontos fortes e as oportunidades de melhoria serem trabalhadas. Esses pontos fortes e oportunidades de melhoria, certamente, vão aí para o processo de planejamento estratégico, para os planos de trabalho, para os projetos da cooperativa, de forma a promover a melhoria, para que se possa, ao próximo ciclo, identificar as melhorias que esse processo trouxe para a cooperativa. Uma outra questão que entendemos bastante importante também, para que o PDGC possa alcançar o maior número possível de cooperativas, é a instituição de níveis de maturidade, para que a gente possa atuar com cooperativas que estão ali, na fase inicial do que a gente chama de primeiros passos para a excelência, cooperativas que estão, mas já avançam nos seus processos, já podem utilizar o nível de maturidade, o compromisso com a excelência e do rumo à excelência. Primeiros passos, ele foi instituído em 2013, que foi quando o programa iniciou e foi disponibilizado para todas as cooperativas, e agora, em 2016, nós disponibilizamos esses dois outros níveis de maturidade, o compromisso e o rumo à excelência. Dessa forma, também, conseguimos alcançar as cooperativas, não de portes, mas de diferentes níveis de maturidade. E também entendemos como importante, dentro de todo esse contexto, para atuar de forma sistêmica e junto com as cooperativas, é a nossa forma de trabalhar. O sistema OCB está presente em cada uma das unidades da federação. Então, de uma forma muito presente, apoia, capacita as cooperativas para que elas possam fazer um diagnóstico mais preciso possível dos seus processos. Inclusive, aqui nos espaços de coffee break, temos aí um box que chama Caminhos para a Excelência, com orientações sobre cada um dos critérios, que é justamente a parte de orientação para que as cooperativas possam fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico, as cooperativas fazem seus planos de melhoria e o Sescope também entra disponibilizando soluções de aprendizagem. Nós temos diversas ferramentas de capacitação que são disponibilizadas às cooperativas para que elas possam suprir os seus gaps identificados no processo de diagnóstico. Números. Como que nós estamos hoje com o processo que iniciou em 2013? Nós temos 1.560 cooperativas buscando a excelência da gestão. Temos aí, então, um cooperativismo comprometido com a causa da gestão. Nós temos mais de 13 mil dirigentes comprometidos com a sustentabilidade das cooperativas engajados nesse processo e temos mais de 182 mil colaboradores envolvidos no processo do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. Para reconhecer essas práticas, essas boas práticas que são identificadas no processo de diagnóstico das cooperativas, nós instituímos também, a partir de 2013, o Prêmio Sescope Excelência de Gestão. É um processo bianual, nós já tivemos duas edições, uma em 2013 e outra em 2015, que tem o propósito de reconhecer as boas práticas e incentivar as cooperativas no processo de melhoria contínua. Nós temos nesse prêmio, em 2015, tivemos 36 cooperativas reconhecidas nas faixas bronze, prata e ouro e tivemos também o que nós chamamos de destaque, destaque e melhoria contínua, Castrolanda foi um desses destaques, tivemos aí o destaque de governança e temos, a cada edição do prêmio, uma grande vencedora. Sobre ela, nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, é uma forma também de reconhecer essas cooperativas, reconhecer essas práticas, mas temos um outro propósito que também tem muito a ver com o cooperativismo. O cooperativismo tem um propósito muito grande de intercooperação, de disseminar as suas práticas e de vivenciar informação e conhecimento, que é um dos critérios. Então, essas boas práticas, as cooperativas que são reconhecidas no prêmio, elas são analisadas, elas são descritas com o apoio da FNQ, capitaneadas pelo Sescop, e elas se estruturam na forma de um compêndio, onde fica aí o registro dessas boas práticas e é disponibilizado para todas as cooperativas como forma de apoiar e incentivá-las na utilização, na replicação e na customização dessas práticas. Então, é o cooperativismo reconhecendo, trabalhando para aprimorar a sua gestão, reconhecendo as boas práticas e disseminando, que é um dos grandes conceitos do cooperativismo, compartilhamento. Em termos de resultados, e já finalizando, porque a gente combinou aqui com o pessoal da FNQ de fazer uma apresentação compartilhada. Eu iria fazer essa parte inicial, falando um pouco do PDGC, e, na sequência, nós trazemos a cooperativa para mostrar como é que isso se dá na prática e que efeitos, quais são os resultados disso dentro da própria cooperativa. Em termos de resultados, nós temos três grandes índices que nos trazem uma visão geral da cooperativa. Como eu falei há pouco, nós temos um bloco que trata especificamente de governança e um bloco que trata dos oito critérios de gestão e um indicador que traz a ponderação desses dois grandes blocos. Então, entre as cooperativas reconhecidas no prêmio em 2013, nós já saímos de 82,29% para 90,25% no índice que trata da questão da governança cooperativista. No índice que trata da gestão, que é o índice que trata dos oito critérios do modelo de excelência, saímos de 84% para 88,2%. E no índice geral, que a gente chama de índice Sescop de Sustentabilidade, que é o índice que traz a ponderação do bloco governança com o bloco gestão, saímos aí de 82,72% para 88,71%. Então, nos mostra a evolução do processo naquelas cooperativas que já têm as suas práticas reconhecidas. em relação às demais cooperativas que participam do PDGC, mas que ainda não estão no processo de reconhecimento, ao longo dos três ciclos, o que a gente verifica também é o processo de melhoria. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que as cooperativas que participam, que participaram de dois ciclos, já se observa uma melhoria de 12% nos seus índices. Aquelas cooperativas que participaram de três ciclos apresentam uma melhoria, um incremento de cerca de 16% nos seus índices. Então, nos mostra de forma muito clara a evolução desse processo, mesmo sendo um processo relativamente novo. Já o PDGC gerando valor para as cooperativas, ajudando aí a melhorar os seus processos de gestão e de governança. E eu encerro essa primeira parte trazendo novamente o compromisso do cooperativismo. São as cooperativas fazendo sua parte, trabalhando, buscando o aperfeiçoamento da sua gestão e, com isso, buscando serem mais competitivas, buscando gerar valor e buscando o objetivo principal do cooperativismo, que é o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. E acreditamos que esse compromisso das cooperativas em buscar o aperfeiçoamento da sua gestão e buscar melhorar as suas condições de competitividade, certamente se refletirão nas melhorias de competitividade do Brasil, do país como um todo. Então, para a gente finalizar essa parte, essa primeira parte, eu gostaria de chamar o Luiz Fernando para nos apresentar o case da Unimed Vitória. A Unimed Vitória compõe o sistema Unimed do Brasil, é um sistema presente em todo o país, com 349 cooperativas, aqui, acho que um número bastante importante expressivo da atuação do sistema Unimed, dos 5.570 municípios, o sistema Unimed tem uma cobertura de 84%, com 4.688 municípios atendidos. E por que a Unimed Vitória? Lá atrás, quando eu falei do Prêmio Sescópio Excelência de Gestão, que nós temos aí o destaque governança, o destaque melhoria contínua, nós temos também uma grande vencedora em cada uma das edições. Então, nas duas edições, a Unimed Vitória foi a grande vencedora do prêmio. Então, Unimed Vitória, reconhecida no prêmio 2003-2015, composta por 2.361 médicos cooperados, 2.381 colaboradores, uma carteira de 324 mil clientes na Unimed Vitória, mais 338 mil clientes na rede Unimed. Então, Luiz Fernando, vou, passo agora para você, para mostrar como é que o PTGC, na prática, tem impactado nas cooperativas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, por ser uma das cooperativas de plano de saúde dentre as 349 cooperativas do Sistema Unimed. Está aí, o Sistema Unimed Brasil tem em torno de 19 milhões de clientes, 113 mil médicos cooperados, nós somos uma delas. A Unimed Vitória tem 37 anos de idade, mas, há 21 anos, ela tomou uma decisão acertada. Ela colocou o planejamento estratégico dentro do seu modelo central de gestão e adotou a profissionalização da gestão como o principal caminho para a excelência, como a gente vê bem na logo da FNQ. Nesses 21 anos, foram consolidados três pilares. O primeiro, a governança corporativa, bastante falado hoje por outros palestrantes. O segundo, um sistema de gestão estratégica forte, onde a alta direção não só acha bonito, mas, sim, participe e é comprometido. E, por último, o terceiro ponto que eu vou falar também é o pilar do nosso compromisso com o programa de desenvolvimento da gestão das corporativas. A governança corporativa, para nós, é importante porque nós temos 2.300 e poucos donos, que são os médicos. Esses médicos, além de serem donos, eles são o chão da fábrica, porque são eles que atendem os nossos clientes. Eles também são os nossos clientes, porque são usuários do plano de saúde. Eles também são fornecedores, porque esses médicos são donos dos hospitais, das clínicas. Portanto, o conflito de interesse numa estrutura dessa é muito grande, porque você não tem um papel único para cada dono. E cada dono tem um voto de igual peso em relação ao outro cooperado, não é pela quantidade de capital. Então, na nossa estrutura de gestão, nós temos a Assembleia dos Cooperados, que é onde eles tomam as decisões, elegem um conselho fiscal, um conselho de administração, um conselho técnico e uma diretoria executiva. Essa estrutura de governança vem adotando uma prática chamada de conselho social, que é um órgão consultivo. Como é que funciona? Dentre os dois mil e tantos médicos, você tem ali cirurgiões, anestesistas, ortopedistas, pediatras, e a gente abre uma oportunidade para esses médicos se candidatarem ao conselho social, e nesse conselho que nós temos em torno de 100 médicos, ali estão representantes de todas as especialidades. Então, se o anestesiologista tem 50 cooperados, eles votam lá em três representantes. Se o pediatra tem dez cooperados, ele vai ter um representante. Então, ali representa os formadores de opinião de cada especialidade médica e todas as especialidades são representadas. Que tipo de informação a gente leva para esse conselho social? Todas. Planejamento estratégico, decisões de incorporações, decisões de criação de novos negócios, revisão de modelo de remuneração, de estrutura de governança, esse grupo, dali surgem propostas, lembrando e reforçando, é um órgão consultivo e não um órgão deliberativo. Como todas as grandes decisões de uma cooperativa têm que ser levadas para uma assembleia geral, entre mudanças de estatuto, entre outras, é nesse grupo que a gente faz o teste da ideia. se nesse grupo a absorção for sutil, todos apoiarem essa decisão, ao levar para uma assembleia geral, a ideia é prontamente aprovada pelos cooperados. No nosso organograma, embaixo da diretoria do diretor-presidente, nós temos quatro diretorias, a diretoria financeira, de mercado, provimento e saúde, que é quem cuida da rede de prestadores e a regra de negócio, a diretoria de recursos próprios, que são aquelas unidades assistenciais adquiridas com o capital da cooperativa, ligados à diretoria financeira, nós temos uma superintendência de estratégia, pessoas e governança, e, ligadas a essa superintendente, tem uma gerência de estratégia, projetos e processos, a qual eu tenho feito parte dela há dez anos, como gestor, e os assuntos ligados à estratégia e projetos são reportados diretamente ao presidente. O que a gente promove lá, ao longo desses 21 anos, alinhada à governança, é um sistema de gestão estratégica. E o ponto-chave é o comprometimento da alta direção com esse sistema. Eu vou dar um exemplo de um ponto aqui. Todo ano, a gente faz o ciclo de revisão do planejamento estratégico. ele permeia de setembro a dezembro e a gente trabalha resumidamente dessa forma. Primeira coisa, a gente tem que estar aderente aos cinco princípios de organização orientada à estratégia. A gente acredita que o primeiro ponto, você tem que mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. Se isso não acontece, não adianta começar o modelo de gestão. O número um, realmente tem que não achar bonito, porque é uma prática que está com modismo. Realmente, você tem que entender e acreditar que aquilo ali tem que fazer parte do seu modelo de gestão. Quando você consegue isso, o passo dois de traduzir estratégia na operação, alinhar a organização, motivar as pessoas e gerenciar, se torna uma rodada de PDCA muito mais fácil. Na Unimed Vitória, a gente trabalha com dois business. O operador de planos de saúde, que é onde organiza os planos de saúde, os produtos, a rede credenciada, quantos hospitais, quantas clínicas, e o centro integrado de atenção à saúde, que é o business de todas as nossas unidades assistenciais. O que está pautando isso é o bom e velho PDCA. E, quando a gente começa a planejar, em setembro, qual é a nossa prática? A diretoria, ela convoca para um auditório, desde o coordenador administrativo até o conselho de administração, e é o próprio presidente e os próprios diretores que passam ali o tom e importância desse assunto dentro da organização. O próprio presidente apresenta a metodologia, as etapas, e chama a responsabilidade para todas as lideranças de que, na hora que chegar na sua agenda um compromisso chamado planejamento estratégico, você tem que despriorizar qualquer assunto e ir nessa pauta. Então, é ali que ele dá o tom dessa organização. A partir daí, em todas as etapas, como você já conhece na metodologia, desde a análise de cenário, a construção dos mapas estratégicos, a elaboração das metas e a definição das iniciativas estratégicas, todos eles são pautados na participação maciça dos colaboradores, dos cooperados de referência. E, no final do ciclo, quando chega em dezembro, a diretoria convoca todo mundo para o auditório de novo e o próprio presidente apresenta os dois mapas estratégicos, os principais desafios, os principais projetos, agradece a participação de todos pelo envolvimento e é nesse momento que você alinha a organização. Isso eu estou falando em dezembro. Passado janeiro, natal, réveillon, a gente dá o start da execução do planejamento estratégico, o que a gente chama de kick-off inicial do planejamento estratégico. Nesse momento, a diretoria convoca todas as lideranças no auditório novamente e pauta ali a responsabilidade dele em desdobrar isso para todos os seus funcionários. É ali que o próprio presidente fala da responsabilidade, qual é a meta que ele quer de desdobramento e coloca todo o comportamento e o padrão que ele quer que isso chegue até a base. Depois desse evento, cada liderança recebe uma apresentação customizada para o gestor sentar com as suas equipes. Nessa apresentação constam os resultados do planejamento anterior, uma breve análise de cenário, a explicação de quais foram as decisões que originaram a estratégia e cada um dos gestores mandam para o escritório de estratégia e projetos a evidência de que foi feito, aquelas equipes que a gente sente um desalinhamento no discurso. A gente coloca a equipe para sentar de novo. O nosso objetivo aqui é que o gestor, além de aprender o discurso e saber explicar sobre a estratégia, a gente garanta que todas as áreas tenham alinhamento nesse entendimento. Veículos adicionais a gente usa todos, desde para o médico, para a secretária do médico, para a clínica, para o hospital, para o cliente, para o prestador. A gente comunica o tempo todo sobre o planejamento estratégico. peças adicionais que ficam nas mesas dos colaboradores. Cada área da nossa cooperativa tem um quadro de gestão à vista, onde mensalmente a gente coloca o status do mapa estratégico, os indicadores positivos, os negativos, chama atenção para isso. Naquelas áreas assistenciais, onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem não tem acesso, não fica no computador toda hora, nós temos um colaborador que a gente veste, ele de jornal, a gente chama ele de jornal falado, eles entram nas unidades assistenciais e aborda mesmo. Vem cá, explica aqui para a gente a estratégia, onde você contribui. Então, isso é feito junto com eles. Nós temos um portal de gestão e governança online, web, onde todas as lideranças conseguem acessar informações de governança corporativa, sistema de gestão estratégica, risco e tudo mais, a parte de atas, deliberações do conselho, estão todas aí, acessa pelo celular. Nós temos um calendário anual, ou seja, em janeiro, todas as lideranças já sabem a data e a hora da reunião lá de dezembro, a alteração disso é só em casos extraordinários, essa pauta, ela acontece, acontece mensalmente, um mês, a gente discute o business de operadora de plano de saúde, e no outro mês, o business do centro integrado. nós temos dois níveis de reunião chamadas de acompanhamento do planejamento estratégico tático, que é a base daquela figura, onde os superintendentes e os gestores estão no ambiente como é esse, cada objetivo do mapa, o responsável vem, fala do indicador, faz a sua análise crítica, fala a sua ação corretiva proposta e todo o grupo de lideranças contribui. Depois desse momento da Pé Tática, esse material sobe para a diretoria, onde é feita uma prévia dessa reunião, os gestores já não estão mais, aí o superintendente faz com a diretoria, os diretores alinham, colocam suas considerações, e aí sim, esse material sobe para o conselho de administração, isso é feito todo mês, um mês operadora, outro mês centro integrado de atenção à saúde. Lembrando que, em uma cooperativa de médicos, o médico trabalha no seu consultório, então, até as 18 horas, ele está lá operando uma cabeça, fazendo uma cirurgia, e, de repente, você bota ele para discutir números do seu negócio. Aí você fala, mas todo mês não é muito? Olha, primeiro a gente tem que criar a cultura e o dever de casa, então, como eles não estão dia a dia vivenciando o negócio, na parte administrativa, a gente vê que essa forma tem trazido e agregado valor para eles. adicionalmente, esses gestores, coordenadores, gerentes, recebem mensalmente o material só para sentar com as suas equipes e disseminar os resultados da estratégia. Há alguns anos, 100% das áreas fazem isso mensalmente. Nós temos também um programa de formação de multiplicadores e auditores internos. Esse grupo é formado nas melhores práticas de gestão para quê? Auditar as áreas nos momentos de auditoria interna, audita sobre sistema de gestão da qualidade, sobre estratégia, sobre princípios do PDGC. Qualquer tipo de auditoria que acontecer, a gente passa a mão no primeiro, o colaborador mais jovem e fala, explica a estratégia. E isso aí vale ponto para a área. E esse grupo, como a gente está todo o tempo formando e reciclando, daí saem as novas lideranças. Porque um gestor elenca da área dele um analista e, com dois anos aqui nesse grupo, ele está sentando tete a tete com o gerente de outra área e auditando a gestão. Então, na primeira auditoria, ele fica vermelho e nervoso. Na terceira, ele começa a falar com o gestor de igual para igual, porque ele já entende os princípios, entende aquela base de informações. Então, quando tem processo de seleção interna, são esses os novos gestores. nós temos também a prática de aulões da qualidade, onde a gente prega mensalmente nessas unidades assistenciais, são 25 ao todo, melhorias no processo de gestão. Nós temos dentro da nossa gerência os analistas e enfermeiros que trabalham com plano de consultoria, então, mensalmente, eles têm uma agenda com seus clientes internos para trabalhar todos esses pontos de melhoria no sistema de gestão. também atuamos como a área tem um PMO dentro da gerência, a gente consultoria em gestão de projetos faz parte da nossa rotina, treinamos o gerente de projeto e suas equipes nas melhores práticas, auditamos, criamos banco de conhecimento sobre esses projetos. Temos um prêmio de inovação que chama Prêmio Ideia S, alinhada à identidade corporativa e à estratégia, onde tem um hot site, os colaboradores podem dar suas ideias, um time de gestores avaliam, se essa ideia for viável, o colaborador ganha 330 reais e se a área implementar isso junto com o colaborador que dê a ideia, esse colaborador recebe 4.500 reais para investir em qualquer treinamento que ele queira. Anualmente, no final do ano, a gente faz uma pesquisa adicional ao modelo e em 2015 nós conseguimos 26,5% de respondentes que dão 583 colaboradores. Nessa pesquisa, grande parte é da área assistencial, a área mais difícil da gente chegar porque não está, até pela formação, não tem tanta formação em gestão. Nessa pesquisa, indicou que 90% dos respondentes falaram que o seu gestor senta com a sua equipe para disseminar o planejamento estratégico e 87% declararam por meio de algumas perguntas que conhecem e compreendem o seu papel e a estratégia da cooperativa. A gente se preocupa mais com os 13% do que com os 87%, porque se esses 13% que não entendem sobre estratégia estiver diretamente ligado ao atendimento do nosso cliente, é complicado. ao final de 12 ciclos PDCA's no final do ano, nós realizamos o chamado balanço estratégico, as reuniões mais ou menos têm esse formato, onde estão os gestores, diretoria, superintendência, cada gestor na sua hora vai lá na frente e fala do seu resultado e aqui a diretoria novamente dá o tom da gestão, ou é de parabenizar, ou é de puxar a orelha, é aqui que é feito esse trabalho. O terceiro ponto, que é o compromisso com o PDGC, eu trouxe dados reais para mostrar como é que o PDGC é uma ferramenta que ajuda realmente no desenvolvimento. Em 2013, nós fizemos o primeiro diagnóstico, nós tivemos ali 100% de adesão ao índice de governança corporativa, mais 88% no índice de gestão. Então, nós tivemos ali no item 3, clientes, 4, sociedade, cinco informações, seis pessoas e oito resultados, deveria de casa para fazer. O que a nossa área fez e a diretoria encampou? Nós criamos um time, pegamos o relatório do PDGC e fomos, ponto a ponto, resolvendo, gerenciando, alinhando o planejamento estratégico, auditando com aqueles auditores. O resultado de 2014 foi 94,75, 2015, 97,01, 2006, chegamos a 99,25. Então, ajuda bastante no desenvolvimento da gestão das cooperativas. O primeiro step ali do caminho para a excelência, desafio superado, fomos agraciados como grande vencedor em 2003, 2015. O nosso desafio, agora o próximo, é compromisso com excelência, concordo com o meu amigo da Ibraher, isso aqui, se você quiser, estamos criando mais um degrau para quem gosta do assunto e atua com paixão, não tem limite essa busca pela excelência. E a consequência é o prêmio. Então, temos palestrado em Manaus, vamos um Paraná visitar lá, e temos levado isso. O prêmio é uma consequência, a riqueza do negócio estão nas melhores práticas, no grupo de profissionais que avaliam as cooperativas, entendem de cooperativa, e a riqueza que é esse relatório, isso não custa mais nada para as cooperativas. Esse é um trabalho excelente que é realizado. Então, a consequência foi destaque nacional há dois anos, e nós somos pequenininhos, mas desde 2003, ou desde 2007, nós estamos no Hall of Fame do Balance Scorecard na América Latina. Em 2008, o Kaplan e Norton fizeram o livro Execução Prêmio e, na edição brasileira, está lá a Unimed Vitória citada como exemplo de excelência em gestão. Eu uso esse destaque que não precisa, esses dois destaques, na verdade, não precisa ser grande para querer fazer gestão, precisa de vontade, disciplina, e fazer entender que ferramentas de gestão realmente geram desempenho acima da média. Muito obrigado, me coloco à disposição. Obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti